Bem-vindo ao Seller University. Nesse vídeo vamos falar sobre a importância das imagens do produto no Marketplace da Amazon, que funcionam como uma vitrine e são um dos pontos de partida da experiência de compra do cliente na Amazon. Resumindo, uma das melhores maneiras de apresentar um catálogo de qualidade para os seus clientes é começando pelo começo, a foto do seu produto. No seu arquivo de inventário, você verá que tem a opção de fazer o upload de várias imagens, mas que só há uma imagem principal. Essa imagem principal é a que aparece na busca da Amazon e é a primeira imagem vista pelos clientes quando clicam no seu produto. Essa imagem é muito importante para que o consumidor consiga entender e vislumbrar o seu produto, então capriche. Lembre-se de utilizar imagens com fundo branco, luz apropriada, alta resolução, e apresentado de forma atrativa. Veja alguns exemplos do que não fazer. A imagem é importante para o cliente e também para o seu negócio. Quanto melhor a imagem, mais chances de vendas e menor a chance de surpresas inesperadas no recebimento do produto. Capriche! Essa é a sua vitrine e ninguém gosta de uma vitrine confusa, certo? Obrigada por assistir mais um vídeo do Cellar University e até logo! Tchau! Tchau! Tchau!